O ingresso Tree Park Explorer 2025 já está disponível, mas atenção, fique até o final do vídeo para saber o que vai mudar nesse ingresso. O ingresso Tree Park Explorer do Universal Orlando Resort tem o melhor custo-benefício. Com ele, você pode curtir os dois parques temáticos, Universal Studios Florida e Island of Adventure, e também o parque aquático Volcano Bay, por um período de 14 dias consecutivos, sem precisar agendar a data da visita e com preço fixo independente da data. Mas, atenção, porque isso vai mudar. A partir de 2025, o ingresso Tree Park Explorer vai passar a ser com data agendada. Além disso, o preço do ingresso será diferente de acordo com a data escolhida, assim como já acontece com os outros ingressos da Universal. Lembrando que esse ingresso Tree Park Explorer para 2025 não inclui a entrada ao novo parque Epic Universe. Até o momento, ainda não foram anunciados ingressos para o novo parque, mas você ainda pode curtir os três parques atuais e se a sua viagem for ainda em 2024, vai continuar com todos os benefícios desse ingresso incrível. E aqui no Orlando de Primeira, você garante os seus ingressos para todos os parques de Orlando. Entre em contato e garanta o seu ingresso com o melhor preço e o melhor atendimento.